Alá! 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 Vamos fazer um pactozinho, pactozinho, pactozinho. Pactozinho? Eu sou... Eu sou traitor. Ah, eu sou vingador. Tá bom. Senão eu vou matar na sua frente. Mas não é possível! Mas não é possível! Mas não é possível! Caraca, foi a Manja? O que aconteceu? Mas não é possível! Não!